Olá, meu povo! Boa noite! Aqui quem vos fala, Babadruxá Cabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Vocês sabem que tem esse canal lá no YouTube, né? O AXEPV Oficial, que as pessoas assistem lá meus vídeos e também fazem perguntas, deixam perguntas lá, né? E que não dá, às vezes, para responder de imediato, para a pessoa, então eu espero ter várias perguntas para poder depois fazer uma live de dois minutos, cinco minutos, para poder esclarecer a pergunta da pessoa, né? Me perguntaram dessa vez se se faz na cabeça das pessoas Orixá Okê e Orixá Oguê. Existe esse Orixá? Existe. São assentados dentro da casa do Canomblé? São assentados. Tem importância? muita importância, muita importância e é quase que assim indispensável, porque a casa onde se recolhe o IAO, o quarto que se recolhe o IAO, que se faz a obrigação, as feituras, tem que ter ali uma energia arrumada para poder cuidar do IAO nesse tempo que ele está lá dentro. Claro que tem a mãe criadeira, o Jubonã, que está ali, mas ela vai na assistência de dar um banho, dar comida, ensinar a reza, ensinar as normas do Canomblé, ensinando as palavras, os procedimentos, mas tem que ter uma força espiritual também ali, protegendo aquela pessoa que está ali recolhida, está enclausurada mesmo, está por alguns dias para poder se iniciar para o seu orixá. Isso já não é mais novidade nem para ninguém de Canomblé ou que frequenta Canomblé e nem mais para as autoridades civis, políticos e militar. Todo mundo sabe que quem vai fazer santo, que vai raspar a cabeça, tem que ficar recolhido, tem que ficar enclausurado por alguns dias para poder se purificar o corpo e a mente, para poder se iniciar no orixá. E daí tem essas entidades que estão me perguntando que tem na casa de Canomblé. se tem sim, se existe, tem e é muito necessário. Mas fazer esses orixás na cabeça de alguém, aí já não. Aí não se faz, não se faz, né? Eu, pelo menos, não aprendi. Eu não sei fazer. Até vou pedir a opinião dos meus mais antigos, dos meus mais velhos, que por tentura virem essa live ou alguém conversar. Eu até gostaria de saber se esse santo se faz na cabeça de alguém. Eu, nesses 51 anos de santo que eu vou fazer agora, esse mês, dia 19 de fevereiro, eu nunca vi ninguém feito desses santos. Nunca vi. Nunca vi. Então, se tem, eu desconheço. Sei que existe assentados, são cultuados dentro da casa do Canomblé. Agora, iniciados na cabeça de alguém, então eu desconheço. Então, por enquanto, minha resposta fica que não se faz esses orixás na cabeça de ninguém. Tá ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Que Pai Oxóssi dê vida com saúde a todos.